Música Uma boa noite a todos Eu me chamo Luciana Faço parte desse grupo de oração Curso de Jacó Com muito carinho E hoje Deus me chamou E eu disse, eis-me aqui Quando Deus me chama A gente tem que dizer, eis-me aqui E eu me questionava Há um bom tempo eu me questionava Senhor, por que as pessoas Vêm para o grupo de oração Sentem a tua graça Sentem o teu poder E são desanimados E se desanimam E caem fácil Eu perguntava muito isso Para o Senhor Porque eu digo com toda sinceridade Na minha alma, a segunda-feira Quando eu venho, vocês já perceberam Muitas vezes no meu semblante Que eu venho Muita, porque você passar o dia Todo trabalhando Às vezes, tinha momentos Quem está aqui no grupo Há muito tempo Que eu vinha até de fardo Né, pessoal? Tem gente que já me pegou Vindo de fardo Mas eu vinha com alegria Tão grande dentro de mim Com certeza tão grande Que Jesus está sentado Bem aqui nessa cadeira Que eu dizia assim Eu não posso Eu não posso em nenhum momento Chegar lá desanimada Eu não posso em nenhum momento Chegar lá morro Toda morna Para o Senhor E aquela coisa Bem assim E o louvo Bem assim E assim Eu vou levando o grupo E o inimigo Vai me pegando pelo pé E eu vou me afastando Porque o que é Que o inimigo semeia Entre nós? É o desânimo Hoje foi do mesmo jeito Hoje eu cheguei lá No grupo Aquela menina lá Pulou, pulou, pulou Falou, falou Falou, meu Deus Grande coisa Ah, aquele pequeno pregador Aquela passagem Eu já conheço Aquela passagem Eu já sei qual é E aí Vamos se passando As segundas-feiras E você Não experimenta mais O novo Do Espírito Santo Porque você vai Aos pouquinhos Se acomodando Né? Quando a gente chega A primeira vez Em um lugar Fica todo mundo Meio Vixe, será que eu posso Fazer isso? Será que eu posso? E aos pouquinhos Quando vai passando o tempo Eu vou me acomodando E o grande combate espiritual Hoje Do cristão É Não cair No desânimo Né? Não cair Nos problemas Diários E se eu não Todo dia Quando eu chegue Tem esse problema Mulher Quando eu estou saindo Para ir para o grupo Vem um problema Como é que eu vou? E se tu não for Eu vou piorar Uma rainha Né? E eu me questionava Muito sobre isso O porquê Na gente Tentar aqui Porque o Ministério De Música Pula Grita Fala O pregador bate O pregador grita E o povo Não vai Parece que não vai Fala Meu Deus Mãe O que é isso? Por que o povo Fica muitas vezes Nessa realidade Você sentiu o Senhor? Não senti nada Você sentiu a presença do Senhor? E todo momento Desde o terço Até o final É promulgado O Senhor Está no nosso meio O Senhor Está no nosso meio O que é que nós devemos fazer? Abrir o nosso coração O Senhor está no nosso meio Eu tenho que me preocupar Com um problema Ficou lá em casa? Eu tenho que me preocupar Com um marido Que não fez não sei o que Com uma esposa Que não fez não sei o que Com um filho Que não fez não sei o que Com um trabalho Que não sei o que Não tenho que me preocupar Com isso não O Senhor Está no nosso meio E eu tenho que me preocupar Somente com o Senhor Eu não posso Eu não devo A mim não é permitido Entrar no grupo de oração Poço de Jabó E chegar lá E achar Que eu não vou dar A atenção necessária Para o Senhor Não sou eu, Luciana Que estou pedindo atenção Não, meu irmão Eu, Luciana Não conheço a vida De nenhum aqui A não ser dos meus familiares E alguns mais íntimos Que algumas coisinhas Eu conheço E sei das dificuldades Mas de alguns Eu não conheço Então, para mim Muitas vezes Eu posso até ser Indiferente com você Porque é natural Do ser humano, não é? Fulano chega aqui Meu filho Você está com um problema Estou com um problema Muito sério O problema é dele Aí chega para o outro Minha filha Você está com um problema? Eu disse Mulher, eu estou com um problema Assim, assim, assim Aí sai e prometeu Como não reza Nenhum Ave Maria Pelo problema Daquele que te relatou E aí a gente vai criando A mesma indiferença Que a gente tem No nosso dia a dia Com os nossos irmãos Para pelo Senhor Mas Luciana Se eu for me preocupar Com os problemas De todo mundo misericórdia Reza pelo menos Uma Ave Maria Já é tipo Um agrado Nossa Senhora Já está ali Hoje Eu já sei quem é Estão pedindo Ave Maria Para quem? Porque ela está precisando Estão pedindo Ave Maria Para Luciana Porque ela está precisando Então, assim Algo que me batia Muito forte No meu coração Era esse questionamento O porquê Da nossa indiferença Com o Senhor Luciana Eu sou indiferente Porque eu não conheço O Senhor Eu não sei nem o que é Esse chambalá O que é isso Eu fiquei com medo Quando começaram Com esse chambalá Abre o teu coração Que aos poucos Quando você for caminhando O próprio Senhor Vai te dizer O que é Esse chambalá Que todo mundo Fala para você Explica Que é o dom de línguas Que é o Espírito Santo E você Duvida Você acha assim Ah, o bandido Lá na frente Tudo Rezando Ninguém sabe O que eles estão dizendo Mas Você sente Que quando a gente Ora em língua O pairar Sobre o grupo É diferente É ou não é? Começa a vir Uma ventaninha E eu já senti Uma ventaninha Dali Dali E vai acalmando E todo mundo Vai silenciando E o Espírito Santo Vai adentrando Aonde ele Encontra Espaço Porque ele é respeitoso Se ele tem aqui 60 pessoas No grupo E só 20 Abriram o coração Ele vai entrar Nas 20 Que abriram o coração Ele não vai lá Chegando Dando voador E você Lhe derrubando Você tem que servir ao Senhor Você tem que querer o Senhor Você tem que vir para o grupo Ele não vai lhe obrigar Amado não Ele vai lhe convidar Como ele lhe convidou Nesta noite E convidou também Há muitos pais Que aqui estão Certo? Como um pretexto De trazer o seu filho Para uma apresentação Foi um pretexto Viu? Jesus é muito inteligente Ele usa dos anjos dele Aonde ele tem Ele usou do anjo Gisele Do anjo Kenha Que são as pessoas Que fazem parte Do poço de Jacó Do anjo Sandra Que fazem parte Da equipe profissional Lá do colégio Para convidar Sabe por quê? Porque você Precisava Precisa E vai precisar Desse Espírito Santo Na sua vida E hoje Aqui Ele está sendo apresentado Para você O nosso grupo Está aqui Todas as segundas-feiras 7h30 da noite E você é um convidado Um convocado A estar aqui Nessa noite Então Jesus Já fez a parte dele Não fez? Lhe trouxe Até o grupo Cabe a você Ser indiferente Ao Senhor Dar as costas E ir embora E não voltar Nunca mais Ou Você retornar E acreditar E sentir E querer Jesus Está No nosso meio E que não vai mais Precisar E que não vai mais precisar De ninguém Chegar até você E dizer Olha Jesus Jesus está No nosso meio Jesus Está No nosso meio Eu senti Eu não posso mais Ficar na minha casa Na segunda-feira Porque eu sei Que Jesus está lá E se eu não for Ocupar aquele lugar Daquela cadeira Vai sentir a minha falta Jesus Jesus vai sentir a minha falta Porque ele já me fez Um convite Basta eu fazer o que? Quando eu vou pro trabalho Eu não tenho que bater o ponto Todo dia, né? Todas as segundas-feiras Venha bater o ponto Também aqui no grupo E aí eu perguntava Para o Senhor Jesus O que é que eu devo falar Para o teu povo Para que eles realmente Vivam o teu amor E queiram É preciso você querer Eu posso passar a noite Todinha aqui falando Se você não quiser Não optar Não disser Sim, Senhor Eis-me aqui Eu quero Repita comigo Sim, Senhor Eis-me aqui Eu quero Te servir Te amar É só na segunda-feira? Mas aqui você vai receber Um pouquinho Dessa água viva Para derramar Durante a semana E aí você pode pegar Na sua Bíblia comigo Uma grande declaração De amor Que o Senhor faz Para nós Que foi a passagem Que Ele me deu Quando eu pedi Que é Isaías 43 E eu dizia Senhor Mas por que essa passagem Eu não entendia, né? Quando é que a gente Quando um casal de namorado Começa a namorar, né? Todo dia você vai na casa da namorada Por quê? Por que que ele vai? Porque ele está apaixonado Tem o amor Tem aquele cuidado Eu preciso ver fulano Eu tenho que ver Eu tenho necessidade Muitas vezes De ver aquela pessoa De escutar aquela voz Da pessoa falar comigo E da mesma forma É o amor de Jesus por nós E aqui em Isaías Ele declara Claramente esse amor Acompanhe aí comigo Você que trouxe a sua Bíblia 43 Versículo 1 Até o 7 Vamos lá? Amém ou misericórdia? Amém Deus vai restaurar Israel Sua testemunha E agora Eis o que diz o Senhor Aquele que te criou Jacó E te formou Israel Nada temas Pois eu te resgato Eu te chamo pelo nome Eis meu Se tiveres de atravessar a água Estarei contigo E os rios não te submergirão Se caminhares pelo fogo Não te queimarás E a chama Não te consumirá Pois eu o Senhor Eu sou o Senhor Teu Deus O Santo de Israel Teu Salvador Do Egito Por teu resgate A Etiópia e Sabá Em compensação Porque és precioso Aos meus olhos Porque eu te aprecio E te amo E te amo Permuto reinos por ti Entrego nações Em troca de ti Fica tranquilo Pois eu estou contigo Do Oriente Trarei tua raça E do Ocidente E do Ocidente Eu te reunirei Vamos parar Bem aqui Você leu aí comigo Versículo 4 Porque és precioso Ao meus olhos Porque eu te aprecio E te amo Você está escutando O que o Senhor está dizendo Para você? Jesus ama você mesmo E eu não estou dizendo aqui Como palavrinha de demagogia De que Ele é agradável Olha, Jesus ama você Não Ele ama Porque te criou Acima de tudo Primeiro Porque te criou Segundo Ele te ama Porque tu é obra-prima dEle Porque tu é imagem e semelhança E Ele te quer Próximo Jesus não nos criou Para viver longe dEle não Você pode viver sem um amor? Pode? Ninguém vive sem um amor Quem é o amor? Jesus Então você não pode viver sem Ele Então quando Jesus falava Dessa passagem para mim De Isaías 43 Que Ele declarava Esse tão grande amor Eu dizia assim Senhor, pois eu tenho que Proclamar esse amor Porque quando a gente Sente esse amor Quando topa profundamente Na gente Quando vai lá na Luciana O bichamento está falando É para mim O pessoal estava falando Tudo que eu estava aqui no pílio Precisando escutar É o Senhor Que está usando da Luciana Para chegar até você Porque Ele quis Nessa noite Dizer para você Eu te amo Eu te aprecio Eu troco o reino Os rios por ti Os rios não te submergirão O que quer dizer o reino Os rios não te submergirão Os problemas não são maiores do que Deus As dificuldades não são maiores do que Deus A dificuldade no teu relacionamento com o teu marido Não são maiores do que Deus Os problemas com o teu filho Não são maiores do que Deus Mas para que isso não seja maior É necessário o que meu irmão Você acreditar nesse amor Você experimentar desse amor E não largar mais Não tem a música que diz Eu estou apaixonado por Deus Então você tem que ser Permanentemente apaixonado pelo Senhor Todos os dias da sua vida Você tem que abrir os seus olhinhos e dizer Senhor, como eu te amo Como eu te agradeço por estar aqui nesta noite Ou você acha que a Luciana é uma pessoa bem santinha Para estar aqui na frente pregando para você Só não, né Eu sou uma pessoa que estou em busca da santidade Eu sou uma pessoa que eu procuro caminhar Naquilo que o Senhor quer para a minha vida Mas não cai não, né Luciana Tu não erra, tu não tem problema Pelo contrário Quando a gente muitas vezes dá um passo para o Senhor O inimigo que fica lá falando de tal Que nunca participou de grupo de oração Está indo agora Pois é agora Dá logo um rasteiro Começa a vir problema, problema, problema Tanto problema até para que você afastar Porque você acha que para o inimigo É melhor você estar aqui no grupo de oração Escutando a palavra do Senhor Ou lá em casa escutando, assistindo a Globo Ou o SBT ou o SBT ou a RECOM Para o inimigo É preferível É mais fácil É menos um para ele Você está em casa Difícil para ele é conseguir segurar Aquele que atravessa a Viseu de Menezes e vem homem de batalha Sim, ou eu vou Eu estou com o meu braço Ou eu estou com a minha perna Castingando como meu irmão chegou hoje Mas ele veio Agora, o que é mais fácil para nós O que é mais como do poço de Jacob O que é que é dito pelo mundo para nós Deixa de besteira Quer que você não fale desse Deus O negócio de Deus ama vocês Deus me ama Não existe não Reza em casa mesmo Fica rezando em casa que é melhor Toda vez vai ser a mesma coisa O pessoal vai falar do mesmo jeito Vai ser as mesmas orações Aí eu te digo É não, meu irmão A graça que é derramada hoje Não vai ser derramada amanhã O que o Senhor está dizendo Hoje Não se preocupe Porque ele pode até dizer Por uma outra voz Com outras palavras Mas da maneira como ele está falando com a Luciana Que ele vai ser de novo Sabe por quê? Poderia ser a mesma Luciana Aqui, ó Falando da mesma passagem Mas o Espírito Santo se renova Todos os dias E ele iria dizer de uma maneira diferente Então uma segunda-feira que eu perco o grupo É uma segunda-feira que eu perco a graça do Senhor É uma segunda-feira que eu me recuso A ser amada pelo Senhor Porque é isso que eu tenho para dizer nesta noite para você Não se recuse a ser amado pelo Senhor Quando as pessoas começarem a dizer lá E você tiver dúvida Não fique questionando dentro de você Mas diga Senhor Me ajuda Jesus Eu quero o Senhor Eu desejo Jesus nesta noite Entender o que tu queres me dizer Abre o meu coração Vai falando mesmo em língua portuguesa Que é a língua que você sabe Mas se você Sentar aqui no grupo Aproveitar, ó Sentar aqui no grupo Aí diz assim Tá lá a pessoa conduzindo a oração E você tá aqui no seu lugarzinho Não entender nada Não vou prestar atenção não Porque lá em casa tá cheio de problema Meu Deus, como é que pode Jesus? Essa mulher falando de Deus, de amor E se lá em casa tá cheio de depressão Cheio de problema Meu irmão É muito contraditório Cinco, seis, sete pessoas Falando do amor de Deus Pulando pra falar do amor de Deus E você aí no seu canto Falando só dos problemas E não mais sendo egoísta Porque você tá pensando nos seus problemas E o coitado do teu irmão Que pode estar do lado Que pode estar com uma doença em fase terminal E que você não tá Aí eu vou pra aquilo que o Senhor falou Lá no Ministério de Música Muitos, Luciano, são chamados Mas poucos são os escolhidos Luciano, tu tá querendo dizer que Jesus escolhe É quem ele quer? Não é Jesus, não É você que escolhe Quando Jesus diz que muitos são chamados Ele chama todos Sem exceção de nenhum Nem o melhor, nem o pior Nem o mais alto, nem o mais baixo Nem o bobo, nem o rico Nem o pobre É todos Vai chegar aqui Essa aqui é rica Ela vai ter o lugar dela Essa aqui é pobre Essa aqui se veste bem Essa aqui se veste mais Essa aqui é branca Essa aqui é preta Tem isso Pra Jesus o amor dele é incondicional E ele vai fazer o chamado Como ele fez hoje Ei, vamos pro grupo de oração Ele vai te lembrar Pode ter certeza Que você na próxima segunda-feira Quando der de tardezinha Você vai se lembrar Oh meu Deus, hoje é o grupo de oração Como é que eu vou fazer com a minha E o Espírito Santo vai te lembrar? E aí vem a escolha Desculpa Aí vem a opção Aí vem o meu querer Aí vem o desejar Eu desejo o Senhor Eu vejo gente chegando aqui Eu acho lindo Quando ela chega Diz seu nome Que eu já esqueci Hã? Quando a Lucelina chegou Eu acho lindo Quando ela chega no grupo Rapaz, ela chega numa alegria tão grande Que eu acho que ela Ela já tá vendo Jesus Bem ali Já vem Já me abraço Porque ela já vem Naquela alegria Eu acho que nas primeiras semanas Que ela veio Ela vinha Pelo louvor Que era animado Pelo amor Que fazia uma oração Pelo Senhor João Que pregava Mas depois Ela foi percebendo Que ela vinha Que ela vinha por esse amor Que ela vinha por esse amor Que atrai Esse amor que me puxa De uma maneira Que eu não quero mais deixar de vir É esse amor Dez, sete, sete, sete semanas Um mês Quatro meses Sem nem vir no grupo E aí você diz Eu fico com uma vontade Poxa lá A chama que você sentiu Lá no seminário de vida Do Espírito Santo Em setembro do ano passado Morre Apaga Porque Jesus Quando ele acendeu A velinha lá em cima Que é a luz Que é o Espírito Santo Ele acendeu Para iluminar E só ilumina Se você Buscar O Senhor Se você achar Que estando lá na sua casa Vai dar frutos Não vai Então a chama Que o Senhor Acende hoje Aqui em você Que você leve A outros corações Que você convide A outros corações E você que está aqui hoje Pela primeira vez Sinta-se profundamente Amado pelo Senhor E aí E aí O que é isso?